Iniciamos assim mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 80, 81, que diz, na primeira estrofe, Em teu meio não me exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e o teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Em teu meio não me exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. O salmista hoje nos fala da condição fundamental da nossa vida espiritual, da nossa vida de fé, que é a adoração. A adoração é para a alma o que o oxigênio, a respiração é para o corpo. Nós podemos passar alguns dias sem comer, até alguns dias sem beber água, mas não passamos mais do que alguns minutos sem esperar. Sem respirar nós perdemos a vida. Sem adorar a Deus nós perdemos a vida de fé. E essa adoração acontece primeiro quando eu reconheço que Deus é o meu Criador, sendo o Senhor, Deus, onipotente. E eu sou sua criatura e devo reconhecer a sua grandeza e a sua perfeição. Adorar a Deus é um ato de justiça, faz parte da virtude da justiça. Segunda coisa que nós devemos fazer para adorar a Deus é obedecer os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, e a vontade de Deus que se revela no nosso estado de vida próprio. Seja você padre, seja você freira, seja você pai ou mãe de família, seja você um jovem que está ainda no processo de discernimento do seu estado de vida, é cumprindo a vontade de Deus que se revela nos mandamentos e no seu estado de vida que você está adorando a Deus. Por fim, é necessário que essa adoração se manifeste de forma toda especial pela participação da Santa Missa. Quando nós participamos da Missa, nós damos a Deus a mais perfeita adoração. Mas o fundamental no dia de hoje é que o salmista diz Em teu meio não existe um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. O nosso Deus não é um Deus estranho, nem um Deus desconhecido. É o Deus que se revela na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verbo se fez carne no ventre da sempre virgem Maria. E nós, por meio de Cristo, conhecemos quem é Deus e o que Deus espera de nós. E assim nós concluímos, rezando mais uma vez a primeira estrofa, o Salmo 80, 81, que diz Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Amém.